A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz e a graça de Nosso Senhor esteja com você. Hoje é sexta-feira, hein? Que tal você fazer uma oração para reparar e consolar o coração de Jesus? Vamos consolar esse coração tão aflito, tão ferido, tão machucado por causa dos nossos pecados. Pentecostes Diário Meditação O Espírito é o portador de um amor que encheu até transbordar o vaso do nosso coração. Há mais conteúdo do que continente, mais amor de Deus que capacidade para acolhê-lo, mais entrega do que recepção. Somos mais amados do que podemos retribuir. Vemo-nos superados pelo amor de Deus, derramado em nós pelo Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito. E é um movimento de amor tão grande que chega a ser constrangedor para nós. É um coração que nos ama tanto, tanto, que se deixa rasgar de amor por nós. E nós, muitas vezes, somos tão pequenos e incapazes de acolher esse amor. Mas, ainda assim, o coração rasgado de Jesus está lá, nos amando. Voltemos o nosso coração hoje para esse amor. Aprendamos do coração fiel de Jesus a amar ele que nos ama, mesmo quando nós não merecemos. Ele que nos ama, mesmo quando nós temos consciência que não retribuímos esse amor. Ele continua rasgado. Continua pulsando de amor por nós. Continua a nos amar. Peçamos ao Senhor a graça de viver essa experiência profunda de acolher o amor do coração de Jesus. Nos abramos à ação do coração de Jesus. Reconheçamos esse amor e deixemos que o amor nos ame. Pentecostes Diário Oração Vem Espírito Santo sobre nós. Ensina-nos a amar. Eu necessito aprender a amar. Dá-me a graça de imitar o coração de Jesus. Na mansidão, na mansidão, na humildade, para com Ele aprender a amar. E através dEle, Senhor, conseguir amar até aqueles que são difíceis de amar para mim. Vem Espírito Santo e me ajuda. Ensina-me a imitar o coração fiel de Jesus.